de quem precisa do dinheiro do seguro DPVAT, aquele que a gente tem direito quando sofre um acidente de trânsito. Tem gente que faz o pedido pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, mas não consegue aprovação, mesmo com o envio de todos os documentos. E aí, como fica a situação de quem tem o ferimento, quem está ferido, doente por conta de um acidente, ainda tem que batalhar por um direito que é garantido por lei? É o que a gente vai ver agora na reportagem do Sérgio Borges. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o seguro DPVAT passou a ser administrado pela Caixa Econômica Federal. É o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Quem sofreu um acidente de trânsito a partir desta data tem que fazer o pedido para receber o seguro à Caixa Econômica, apresentando os documentos necessários. Mas o banco não assumiu o controle dos processos do DPVAT abertos antes de 2021. As pessoas que sofreram acidentes de trânsito até o último dia de 2020 continuam com os processos para receber o DPVAT na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. É no portal dessa instituição que são divulgados os andamentos desses processos, como, por exemplo, se o pedido para receber o seguro foi aceito, recusado, ou se estão faltando documentos pessoais ou documentos sobre o acidente. O Luiz Carlos sofreu um acidente de motocicleta em abril deste ano. Teve duas fraturas em uma das pernas e passou por uma cirurgia. Foi orientado pela Caixa Econômica Federal a dar entrada no seguro por meio do aplicativo chamado DPVAT Caixa. Ele usou a ferramenta eletrônica, anexou fotos de todos os documentos, mas depois de 30 dias recebeu a resposta de que algumas fotos não foram aceitas. O próprio aplicativo fala, foi solicitado com sucesso e toda a documentação foi com sucesso. Depois vem esse balde d'água aí falando que não está com sucesso e que tem que refazer tudo. A Superintendência da Caixa Econômica Federal afirma que as pessoas com dificuldades para acessar a internet ou que tiverem problemas com o uso do aplicativo, podem dar entrada no seguro DPVAT em qualquer uma das agências do banco. O canal digital é o canal adequado nesse momento que a gente vive. Então o aplicativo DPVAT Caixa prioritariamente para que os beneficiários façam tanto a solicitação da indenização quanto o acompanhamento da ocorrência. E também aqueles que não têm a condição de fazer via aplicativo, as agências da Caixa todas estão habilitadas a recepcionar. Os processos de indenização, então, que acontecem a partir de 1º de janeiro de 2021. Foi exatamente o que fez o Luiz Carlos, depois que não conseguiu pedir o seguro usando o aplicativo. Mesmo com as dificuldades de locomoção, ele foi a uma agência da Caixa na esperança de conseguir o benefício. Mas a resposta dos funcionários foi negativa. Depois de ter explicado para o atendente que eu já tinha feito pelo aplicativo, mostrei até para ela pelo meu celular, entendeu? Falei, tá aqui, ó, fiz pelo aplicativo, esperei mais de 30 dias, foi 35 dias esperando a resposta, né? Liguei na própria superintendente da Caixa, liguei para todo tipo... Até em Brasília eu liguei na Caixa, em Sobradinho, né? Aí eles falaram, não, é só pelo aplicativo. Aí a atendente da Caixa aqui, da cidade, falou a mesma coisa. Falou, olha, infelizmente eu sei a sua situação, mas a gente não pode fazer nada. É só pelo aplicativo mesmo, a Caixa só paga. O pagamento das indenizações é feito pela Caixa, né? Mas a análise e o acompanhamento é através do site da SUSEP. www.susep.gov.br Se é uma coisa de direito do cidadão brasileiro, tem que ser resolvido. E não pode fazer esse jogo de empurra. Empurra para um, empurra para outro, ninguém resolve nada, o tempo vai passando. E a morosidade e a gente, o brasileiro, só perdendo com isso. Pois é, direito, mas o brasileiro, como disse aí o nosso personagem, o Luiz, tem que enfrentar tudo isso. Todo tipo de humilhação para conseguir o dinheiro que é direito dele. Será que isso é para fazer com que a pessoa desista? Mas não, não desista dos seus direitos, viu? Sobre o caso do Luiz Carlos, a Caixa Econômica Federal informou que o pedido foi analisado, mas faltam documentos que podem ser enviados, como ele já tentou algumas vezes, pelo aplicativo DPVAT. A Caixa Esclarece que só passou a analisar os pedidos de acidentes ocorridos a partir deste ano e que 41% deles foram aceitos ou estão à espera dos documentos ou correções. 53% estão em análise e 6% dos pedidos foram rejeitados. É, mas esses dados são em cima dos que conseguem, conseguem ter pelo menos, né, aí esse pedido enviado, que não foi o caso do Luiz. Ele tentou pelo aplicativo, tentou indo fisicamente ali na Caixa e não conseguiu. Mas mais uma vez eu friso, não desista de tentar, viu? É seu direito e você tem direito a receber esse dinheiro se sofreu acidente de trânsito.